A voz, o mais misterioso e sedutor dos instrumentos. Não podemos vê-la, tocá-la, lustrá-la, guardá-la numa caixa de ouro e marfim. Sua morada é o corpo, a voz é quem a contém. O luthê da voz é o coração. A voz de um grande cantor guarda em si uma alma tecida e repartida por ele todos os dias, mesmo distraídamente. Quando essa voz é de uma mulher brasileira, de uma cantora fundamental, ela ressoa em nosso acervo emocional mais precioso de ouvintes de música popular brasileira. E essa voz nos toca e nos leva por caminhos sempre inesperadamente arrebatadores. A anatomia de seu canto é mais ou menos assim. Palavras e notas menos graves, quase agudas, garganta e invadem as caixas sonoras do peito e do rosto, rompendo então todas as barreiras físicas através dos olhos, dos cabelos e da boca aberta que derrama poesia feita num tom sem registro possível, que é só dela. Parece terra, parece rio, parece cada um de nós nascendo misturados ali naquela inquietação de beleza que é finalmente o seu canto, e seu canto corografa seu corpo, seus movimentos, seus gestos no palco. Ela e o palco são amigos tão íntimos e cúmplices que é como se um continuasse no outro, mesmo depois da cortina fechada do teatro vazio. O palco, tapete voador dessa viagem, só dela ao centro de nós, que agarramos atentos para alcançar essas alturas, essas vertigens, essas revoluções. O intérprete que acerta o alvo do que decide cantar se faz dono da melodia no momento em que a faz vibrar e soar pelo espaço. E o que ela decide interpretar parece que sempre foi seu, como um brasão, uma marca de nascença, um destino irrevogável. Seu nome já nasceu mãe, irmão, música. A noite de hoje será dela Da voz que a palavra do poeta espera Que o compositor anseia E na qual o público se reconhece Dos pés descalços que fazem de cada palco o seu lugar no mundo Das mãos que impunham o microfone Do sorriso que olha para o céu E lança seu canto de uma expressão sem fim O prêmio da música brasileira Tenho imenso orgulho em comemorar e homenagear Não só o timbre e a intérprete inconfundíveis Mas 50 anos de uma carreira gloriosa Que nos faz vibrar todo dia com excitação de estreia Pelo simples fato de podermos tê-la diante dos olhos Invadindo nossos ouvidos E alvoroçando nossos sentimentos Esta noite é um prêmio para cada um de nós Essa noite se chama Maria Bertânia Glória a Deus, Senhor, nas alturas E viva eu de amargura Nas terras do meu Senhor Carcara Lá no sertão É um bicho que voa que nem avião É um pássaro malvado Tem um bigo volteado que nem gavião Carcara Carcara quando vê roça queimada Sai voando e cantando Carcara Vai fazer sua caçada Carcara come até cobra queimada Quando chega o tempo da invernada No sertão não tem mais roça queimada Carcara mesmo assim não passa fome Os borrego que nascem na bachada Carcara pega, mata e come Carcara não vai morrer de fome Carcara mais coragem do que homem Carcara pega, mata e come Carcara é malvado, é valentão É águia de lado, desertão Os borrego não viu, não pode andar Ele puxa no bigo até matar Carcara pega, mata e come Carcara não vai morrer de fome Carcara mais coragem do que homem Carcara pega, mata e come Em 1950 Mais de dois milhões de nordestinos Viviam fora de seus estados natais 10% da população do Piauí imigrou 13% do Ceará 15% da Bahia 17% de Alagoas Pega, mata e come Carcara não vai morrer de fome Carcara mais coragem do que homem Carcara Pega, mata e come Muito obrigado a senhora Muito, 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 muito obrigado Obrigada, senhores Obrigada, Nara Leão João do Vale Zequete Pedrinha miúdinha De Aruanda Quando eu não era ninguém Era vento, terra e água Elementos em amálgama Elementos em amálgama No coração de Olorum Onde queres revolver, sou coqueiro Onde queres dinheiro, sou paixão Onde queres descanso, sou desejo E onde sou só desejo, queres não E onde não queres nada, nada falta Onde voas bem alto, eu sou o chão Onde pisas o chão, minha alma salta E ganha a liberdade na amplidão Onde queres família, sou maluco Onde queres romântico, burguês Onde queres leblon, sou pernambuco E onde queres eunuco, caranhão Onde queres o sim, o não, talvez Onde queres um lobo, sou irmão Onde queres cowboy, sou chinês Onde queres um lobo, queres Onde queres um lobo, queres um lobo Onde queres um lobo, queres um lobo Onde queres um lobo, sou o espírito Onde queres ternura, eu sou tesão Onde queres um livro, indecasílabo Onde buscas um anjo, sou mulher Onde queres prazer, sou o que dói Onde queres tortura, mansidão Onde queres um lobo, revolução Onde queres bandido, eu sou herói Eu queria querer te amar, amor Construir-nos dulcíssima prisão Encontrar a mágica, custa adequação Todo métrico e rima e nunca dou Mas a vida é viés e me... O amor, como sou, como és A bruta flor, bruta flor Onde queres um lobo, bruta flor Onde é pura natura, inseticídio Onde queres mistério, eu sou a luz Onde queres um canto, o mundo inteiro Onde queres quaresma, fevereiro E onde queres copia, eu sou a luz O quereres estar e sempre afim Do que mim e de mim tão desigual Faz-me querer-te bem, querer-te mal Bem-a-te mal ao quereres assim Infinitivamente pessoal E eu querendo querer-te sem ter fim Aprendo o total do querer que é E do que não vai Mil perdões Eu tinha que errar Impossível Desculpa Mil perdões Acabei com tudo Escapei com vida Tive as roupas e os sonhos rasgados Na minha saída Mas saí ferido Sufocando meu gemido Fui o alvo perfeito Muitas vezes no peito atingido Animal Arisco Domesticado Esquece o bisco Me deixei enganar E até me levar Por você Eu sei Quanta tristeza Eu tive Mas mesmo assim Se vive Morrendo aos poucos Por amor Eu sei O coração Perdoa Mas não esquece A gola E eu não esqueci Eu andei Demais Não olhei pra trás Era solto E meus passos Bicho Sem rumo Sem laços Me senti Sozinho Tropeçando em meu caminho A procura de abrigo Uma ajuda Um lugar Um amigo Animal Ferido Por instinto Decidido Os meus rastros Desfiz Tentativa Infeliz De esquecer Eu sei Que flores existiram Mas que não Resistiram A venda Vais Constantes Eu sei As cicatrizes Falam Mas as palavras Calam O que eu não Esqueci Não vou mudar Esse caso Não tem solução Sou fera ferida No corpo, na alma E no coração Não vou mudar Esse caso Não tem solução Sou fera ferida No corpo, na alma E no coração A identificação Legítima De Betânia Com sua terra Não se restringe A Bahia Nossa homenageada Nunca deixou De estar De mãos dadas Com o Nordeste E seus diferentes Sotaques Quando deixou A Bahia Em 1965 Com apenas 17 anos Veio substituir Nara Leão No histórico Musical Opinião Cujo texto Abordava justamente O fato De tantos nordestinos Viverem longe De sua terra natal Em cena Betânia contava Que em 1950 Mais de 2 milhões De nordestinos Já viviam fora De seus estados Ícone nordestino Luiz Gonzaga Esteve sempre presente Em seu canto E em sua atitude Eu penei Mas aqui cheguei Para cantar Esse tema Com total propriedade Recebemos um grande artista Que Betânia gosta De ver sempre De perto Lenine A vida aqui Só é Quando não chove no chão Mas se chover Dá de tudo Fartura tem de montão Tomara que chovaló Tomara Meu Deus Tomara Só deixo meu cariri No último pau de arar Só deixo meu cariri No último pau de arar Enquanto a minha vaquina Tiver o couro e o osso E puder com chucar E puder com chucar Pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu Me ajude Quem foge A terra natal Em outros cantos Não para Só deixo meu cariri No último pau de arar Só deixo meu cariri No último pau de arar Quando eu vi no sertão Seu moço No meu bodocó A mota era um saque O cadeado Era um nó Só trazia coragem a cá Viajando num pau de arara Eu penei Mas aqui cheguei Eu penei Mas aqui cheguei Trouxe o triângulo No matulão Trouxe o conguê No matulão Trouxe as a bomba Dentro do matulão Jote, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe No meu matulão Jote, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe No meu matulão E quando eu vim Do sertão Do seu moço No meu bodocó A malota era um saque O cadeado Era um nó Só trazia coragem a cá Um guiajando No pau de arara Eu penei Mas aqui cheguei Eu penei Mas aqui cheguei Eu penei Mas aqui cheguei O que uma grande intérprete Escolhe cantar Influencia não só A vida de quem escuta Mas também A de quem compôs No caso de Betânia Suas escolhas sedimentaram Grande parte De uma geração De compositores Que em sua voz Encontraram Legitimidade Coragem Parceria Autores que se tornaram Pilares de nossa cultura Como Caetano Veloso Gonzaguinha Gilberto Gil E Chico Buarque Eles tiveram E tem na voz de Betânia Força e cumplicidade Fundamentais Para suas trajetórias E por estar sempre aberta A novos cúmplices E caminhos Ela encontrou E reconheceu também Autores que vieram depois E que novamente Por meio da sua voz Cresceram e apareceram Para todos nós Novos parceiros Que ela escolheu Simplesmente Porque tocaram Seu coração E lhe despertaram O desejo de cantar Alguns deles Estão aqui hoje Chamamos ao palco Adriana Calcanhoto Arnaldo Antunes E Chico César Tá tudo aceso em mim Tá tudo assim Tão claro Tá tudo brilhando em mim Tudo ligado Como se eu fosse um morro Iluminado Por um âmbar elétrico Que vazasse nos prédios E banhasse a lagoa E ganhasse as canoas Aqui do outro lado Aqui do outro lado Tudo plugado Tudo me ardendo Tá tudo assim Queimando em mim Feito salva de fogos Feito salva de fogos Desde que sim Eu vim Eu vim Lua vermelha Quase sem amor Minha luz alheia Brilho sem calor Lua vermelha Lua vermelha Branca lua preta Lambe a minha orelha Com a sua cor Lua vermelha Lua vermelha 10 da madrugada Sapos na calçada De nenhum país Lua vermelha Noite sem luiz Toda sertaneja Eu sempre te quis Eu sempre te quis Eu sempre te quis Eu sempre te quis Sempre te quis Lua vermelha Minha namorada Flor desabrochada Leite de Pequim Lua vermelha Lua vermelha Noite que menstrua Lua, 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 lua Por cima de mim Lua vermelha Pedra que flutua Que ilumina Que ilumina O poste Qu ilumina Que ilumina A rua Lua vermelha Lua vermelha Lua vermelha Beia de Luiz Toda sertaneja Eu sempre te quis 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 Lua vermelha Ave, flecha, pluma Pérola madura Sono do dragão Lua vermelha Sol, uma centelha Dura enquanto dura Olha de sabão Lua vermelha Fora da bandeira Bola japonesa Do céu do sertão Lua vermelha Negra de Luiz Toda sertaneja Eu sempre te quis Eu sempre te quis Eu sempre te quis Eu sempre te quis Sempre te quis Lua vermelha Lua vermelha Para viver em estado de poesia Me entranharia Pelo todo do teu ser Pra misturar Meia noite e meio dia E enfim Saber que cantaria A cantoria Que há tanto tempo queria A canção do bem querer É belo Talvez o amor sem anestesia Dói de bom Dói de bom Arra-te de dor Se queima A calma mata A calma mata Cria Chega tem vez Que a pessoa que é Namora Se pega e chora Do que ontem mesmo ria Chega tem hora Que ri de dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de poesia Chega tem hora Que ri de dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de poesia É o estado de poesia Iê, 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 iê abriu mão de retratar seu jeito próprio de sentir o Brasil. Por isso, suas escolhas em mais de um momento mergulham no popular e no regional com muita força e propriedade. Os cantadores do Recôncavo se unem ao seu canto falando desse mar onde nasce a raiz e onde Santo Amaro, sua terra, traduz. Riqueza cultural e histórica se misturam. Percorrendo a região é possível observar entre seus habitantes uma sensação de pertencimento, o reconhecimento de uma história comum e um apego profundo a hábitos e tradições. O dicionário diz extensa e fértil região da Bahia. Para encarnar as riquezas e cantadores do Recôncavo, um de seus representantes mais gravados e festejados por Betânia, o conterrâneo indispensável, Roque Ferreira. Muito bem acompanhado de Fabiana Cosa. Luziê 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 Nasceu do tempo, mãe do vento lhe deu asa Volta do mundo onde chega e está em casa Do amor não quer esmola, da paixão não quer enredo Morre mudo da gaiola, um passarinho em avoredo Vem ver meu mestre Vem ver, eu é de casa, vem ver Vem ver, eu é de casa, vem ver Luz e samba por cima da onda do lindeiro Chequeré no mar, xerê, 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 xerê O seu colar é de conta, o seu anel de pedrinha A blusa é de areia branca, a saia de água marinha O seu colar é de conta, o seu anel de pedrinha A blusa é de areia branca, a saia de água marinha A blusa é de casa, o seu anel de pedrinha Espelho d'água me iluminou Senti que o sonho era meu senhor Na cor do dia que eu encontrei O amor Aiê, o Santa Mara, aiê Aiê, o Santa Mara, aiê Aiê, o Santa Mara, aiê Eu carrego a beleza desse amor Como a reza que leva o andor Como a glória que vem do resplendor Com a força de Deus que me criou Quando a cor da paixão me perfumou No dia que encontrei o amor Aiê, o Santa Mara, aiê Aiê, o Santa Mara, aiê Aiê, o Santa Mara, aiê Eu, Santa Mara, eu Antes de se aproximar de Betânia, Chico Arque pensou Um dia, quem sabe, ela pode cantar uma música minha Como ele poderia imaginar que em 1971 Uma canção sua daria nome ao espetáculo idealizado por Betânia e Fauzi Arape Com o cenário de Flávio Império, o mítico show Rosa dos Ventos Hoje, dezenas de músicas depois, os nomes de Chico Buarque e Maria Betânia se entrelaçam Inseparáveis nos caminhos mais valiosos da nossa música E ela o reconhece como o autor que melhor a traduz, o seu autor Autor de palavras que Betânia abraçou como suas Assim como as de Fauzi Arape Farejador da essência das coisas, perseguidor de respostas Inventor de perguntas, um homem de teatro, alma de ator Diretor valioso, autor comprometido com seu tempo Esse Fauzi Arape que estamos falando trouxe para o seu cotidiano a dualidade do ator O que atua e o que se enxerga atuando Dizia ele, o medo e a repressão danificam mais células do que o ácido E assim partia para as suas viagens Seu encontro com Betânia foi fulminante Junto mudaram a maneira de se pensar num show de música no Brasil Fauzi ajudou Betânia a confirmar sua marca A encontrar as palavras sem melodia e sem rima num ambiente musical Encharcado de poesia Rosa dos Ventos, um show encantado Onde a plateia se sentia profundamente tocada pela intérprete arrebatadora E pelo roteiro mágico de Fauzi Arape Para relembrar aquele momento de tantos encontros definitivos De palavras e canções Convidamos ao palco Renata Sorrá Eu vou te contar que você não me conhece Eu tenho que gritar isso porque você está surdo e não me ouve A sedução me escraviza você Ao fim de tudo, você permanece comigo Mas preso ao que eu criei e não a mim E quanto mais falo sobre a verdade inteira Um abismo maior nos separa Você não tem um nome Eu tenho Você é um rosto na multidão E eu sou o centro das atenções Mas a mentira da aparência do que eu sou E a mentira da aparência do que você é Porque eu não sou o meu nome E você não é ninguém Entre eu e você Existe a notícia que nos separa Eu quero que você me veja a mim Eu me dispo da notícia E a minha nudez Parada Te denuncia E te delata Eu Me acuso por nós E confesso Assim Me livro das palavras Com as quais Você me veste Zélia Duncan E do amor Gritou-se o escândalo Do medo criou-se o trágico No rosto pintou-se o pálido E não rolou uma lágrima Nem uma lástima Pra socorrer E na gente De caminhar pelas trevas De murmurar entre as pregas De tirar leite das pedras De ver o tempo correr De ver o tempo correr Mas Sob o sono dos séculos Amanheceu o espetáculo Como uma chuva de pétalas Como se o céu vendo as penas Morresse de pena E chovesse o perdão E a prudência dos sábios Nem ousou conter nos lábios O sorriso e a paixão Pois Transbordando de flores A calma dos lagos sangou-se A rosa dos ventos da noce E o leito dos rios Fartou-se Inundou de água doce Amargura do mar Numa enchente amazônica Numa explosão atlântica E a multidão vendo em pânico E a multidão vendo atônita Ainda que tarde O seu despertar Pois Transbordando de flores A calma dos lagos sangou-se A rosa dos ventos da noce E o leito dos rios Fartou-se Inundou de água doce Amargura do mar Numa enchente amazônica Numa explosão atlântica E a multidão vendo em pânico E a multidão vendo atônita Ainda que tarde O seu despertar Viva a música brasileira Viva Maria Bethânia Para além das levezas e cartões postais Da bossa nova Bethânia precisou do peso dramático e rasgado Dos sambas canções E de autores como Noel Rosa E Lupicinho Rodrigues Para trazer à tona em sua plenitude A sua veia de intérprete E sua performance intensa no palco Seu álbum Alibi De 1978 Foi um marco no mercado fonográfico E trazia fortes marcas de seu prazer em cantar As crônicas cotidianas Os amores E todas as suas escancaradas dores Várias músicas desse álbum Se tornaram clássicos indeléveis do nosso imaginário Para representar Esse traço rasgado e visceral da homenageada Convidamos uma amiga querida A nossa diva Alcione E também Letícia Sabatelli e Johnny Hooker Negue seu amor E seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu prando é bovardia Mas não esqueça Que você foi meu dia Diga que já não me quer Negue Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada Lindo marcada Ainda marcada Ainda marcada Pelo beijo seu Diga que já não me quer Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada Lindo marcada Lindo marcada Lindo marcada Pelo beijo seu Pelo beijo seu Obrigado 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 Eu sei que atrás deste universo de aparências Nas diferenças a esperança é preservada Nas xícaras sujas de ontem O café de cada manhã é servido Mas existe uma palavra que eu não suporto ouvir E dela não me conformo Eu te amo Eu acredito em tudo Mas eu quero você agora Eu te amo pelas tuas faltas Pelo teu corpo marcado, pelas tuas cicatrizes Pelas tuas loucuras todas, minha vida Eu amo as tuas mãos Mesmo que por causa delas eu não saiba o que fazer das minhas Eu amo o teu jogo triste As tuas roupas sujas é aqui em casa que eu lavo Eu amo a tua alegria Mesmo fora de si, eu te amo pela tua essência Te amo até pelo que você poderia ter sido se a maré das circunstâncias não tivesse te banhado nas águas do equívoco Eu te amo nas horas infernais e na vida sem tempo Quando sozinha bordo mais uma toalha de fim de semana Eu te amo pelas crianças E pelas futuras rugas Eu te amo pelas tuas ilusões perdidas E pelos teus sonhos inúteis Eu amo teu sistema de vida e morte Eu te amo pelo que se repete que nunca é igual Eu te amo pelas tuas entradas, saídas, bandeiras Eu te amo desde os teus pés até o que te escapa Eu te amo de alma pra alma E mais que as palavras Ainda que seja através delas que eu me defenda quando eu digo que te amo E mais que o silêncio Dos momentos difíceis Das horas duras Em que o próprio amor vacila Se eu quiser beber, eu beijar Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser fumar, eu fumo Não me interessa mais ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo a mesma comida Bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje Por ciúme ou por despeito Acha-se no direito De querer me humilhar Quem foste tu Quem és tu Não és nada Se na vida Se na vida Fui errada Tu foste errado também Se na vida Se eu peguei Se errei Se errei Não importa Se essa hora Estão morta Pra mim Morreste também Quem Quem foste tu Quem foste tu Quem és tu Não és nada Se na vida Se na vida Se na vida Se na vida Fui errada Fui errada Fui errada Tu foste errada A solidão do estúdio Impossível Sua arte Sim senhoras e senhores As cantoras As cantoras Edith Piaf Edith Piaf Judy Garland Billy Holiday E Amália Rodrigues Essas aparecem com paixão Mas tem uma A brasileira que mais a comove Ela está aqui hoje Acompanhada de seu irmão Irmão esse Compositor fino Cujo nome com frequência Aparece ao lado do Dibetânia Chamamos ao palco Nana Idori Caymmi Adeus Vou pra não voltar E onde quer que eu vá Sei que vou sozinho Não sozinho, amor Nem é bom pensar Que eu não volto mais Desse meu caminho Ah, pena eu não saber Como te contar Que o amor foi tanto E no entanto Eu queria dizer, vem Eu só sei dizer, vem Nem que seja só Pra dizer adeus 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 Vou pra não voltar E onde quer que eu vá Sei que vou sozinha Tão sozinha, amor Nem é bom pensar Nem é bom pensar Nem é bom pensar Que eu não volto mais Desse meu caminho Ah, pena eu não saber Como te contar Que o amor foi tanto, berré E no entanto eu queria dizer Vim, berré Eu só sei dizer, vem Nem que seja só Pra dizer adeus Berré, Caetano, te amo, te amo Betânia insiste na ideia que o quintal é a transgressão maior É a transgressão maior da intimidade mais profunda É o latifúndio da liberdade, o espaço infinito O lugar mais possível de olhar pra si mesmo e assim se espalhar no mundo Quando criança, ela e o irmão Caetano, quatro anos mais velho Sentiam incontida facilidade em subir nas árvores e pendurar nos galhos mais improváveis Às vezes seguros apenas pelos pés Dessa maneira, distraídos do perigo Concentrados em se divertir e romper limites Eles já revelavam o que seria uma constante em suas vidas Exercitar liberdade Voar sem asas Inventar caminhos sem estrada prévia Quintal em Santo Amaro Era imensidão sem muro Repleto de horizontes Andar, falar, cantar Tudo o irmão lhe ensinou E ainda lhe tirou o medo daquele deus do colégio das freiras No dia em que ela chegou em casa e disse Caetano Eu tenho medo de Deus Deus? Deus sou eu Oxi Aos dez anos, Caetano já alertava a irmãzinha para o fato de que Deus está onde a gente quiser Senhoras e senhores, o divino E maravilhoso irmão de Betânia Caetano Veloso Havia ali a presença toda sã De minha irmã e coisa mais que azul A lua, 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 lua Sobre um pinheiro do sul É de manhã É de manhã É de madrugada É de manhã Não sei mais de nada É de manhã Vou ver meu amor É de manhã É de manhã Vou ver minha amada É de manhã Flor da madrugada É de manhã É de manhã Vou ver minha flor Vou pela estrada E cada estrela É uma flor É de manhã Mas a flor amada É mais que a madrugada E foi por ela Que o galo cocorocou O galo cocorocou O galo cocorocou Colorido, artesanal Todo enveredado em Guimarães Rosa, Vinícius de Moraes, Mário de Andrade Cultura popular e fortes memórias emotivas A literatura, a fé do povo brasileiro, sua alegria generosa, sua sabedoria anônima Tudo contido ali, naquelas faixas de poesia falada e canção Jorrando o nosso jeito miscigenado e único Lembrança dos momentos passados com Dona Canoa Assistindo Inesita Barroso, identificada por Betânia como a verdadeira cabocla do Brasil Um trabalho de amor e profunda reverência à cultura brasileira Assim nasce em 2003 o irretocável álbum Brasileirinho Recheado de artigos do coração Para relembrar este momento arrebatador da discografia de Betânia Dois artistas igualmente arrebatadores de alma brasileiríssima Mônica Salmazo e Jackson Antunes Qualquer amor, seu moço, já é um pouquinho de saúde Um descanso na loucura Faz três sumana Que na festa de Santana Os exércitos suarana Me chamou pra conversar Dessa bocada Dessa bocada Nós saímos Se alguém nos pudesse ver Eu quis dizer Sussuarana, vão embora Mas, Virgem Nossa Senhora Cadê boca pra dizer Mais adiante Do mundo jovem distante Nós paremos um instante Prendemos a suspiração Envergonhado Ele partiu para o meu lado Ó Virgem dos meus pecados Me dê absorvição Foi coisa feita Foi mandinga, foi maleita Que nunca mais endireita Que nos botaram é capaz Sussuarana Sussuarana Meu coração não me engana Vai fazer sim curso, mana Tu não volta nunca mais Felicidade, seu moço Se acha É em horinhas assim De descuido da gente Meu cigarro de paia Meu cavalo ligeiro Minha rede de maia Meu cachorro trigueiro Meu cigarro de paia Meu cachorro ligeiro Minha rede de maia Meu cavalo trigueiro Quando amanhã vai clareando Deixo a rede abalançar No meu cavalo vou montando Deixo o cão a vigiar Sinto um cigarro vez em quando Pra esquecer de me alembrar Que só me farta uma bonita morena Pra mais nada me fartar E pra não fartar o vorga A gente encurta a nota Brasil 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 amado Não porque Seja minha pátria Pátria É o acaso de migrações E do pão nosso Onde Deus der Brasil que eu amo Porque é o ritmo Do meu braço aventuroso O gosto dos meus descansos O balanço das minhas cantigas Amores e danças Brasil que eu sou Porque é a minha expressão Muito engraçada Porque é o meu sentimento Pachorreto Porque é o meu jeito De ganhar dinheiro De comer E de dormir Em toda casa Tem um quadro De São Jorge Em toda casa Onde o santo É protetor Num barracão Num bangalô De gente nobre Há sempre um quadro Desse santo salvador Quem é devoto É só fazer uma oração Que o guerreiro Sempre atende Dando a sua proteção Quem é devoto É só fazer uma oração Que o guerreiro Sempre atende Dando a sua proteção Por isso mesmo Não devemos esquecer A grande idade Dia 23 de abril Vamos cantar Com alegria e prazer Porque São Jorge É o padroeiro do Brasil Em toda casa Tem um quadro De São Jorge Tem um quadro de São Jorge Porque São Jorge É padroeiro do Brasil Se me perguntarem O que é minha pátria Eu direi Não sei De fato Eu não sei como Por que E quando A minha pátria Mas sei Que a minha pátria É a luz O sal E a água Que elaboram E liquefazem A minha mágoa Em longas lágrimas amargas Vontade de Vontade de beijar A minha pátria De Niná-la De acariciá-la De passar-lhe a mão Pelos cabelos longos Amanhã de sol A Inhanga fugiu A Inhanga Ela foi você Quem me fez sonhar Para chorar A minha terra Guaraci A Inhanga fugiu A Inhanga fugiu Do ar e de esperança A Inhanga fugiu Tira de mim Essa saudade A Inhanga fugiu A Inhanga fugiu A Inhanga fugiu Quem falou de mãe menininha Betânia pela primeira vez Foi o poeta Vinícius de Moraes A própria Betânia afirma que a Oxum mais bonita E o sol mais brilhante Foi uma das maiores alegrias de sua vida Embora tenha vivência e respeito pelo catolicismo Foi no candomblé que Betânia encontrou a fé, o conforto E a festa que combinam com seu temperamento e sua maneira de estar no mundo Ela gravou mais de 20 músicas que falam de orixás E fazem reverência aos seus rituais Trazendo para seu público uma aura de elevação e alegria É devota, fervorosa, acima de tudo do poder da natureza Da água, das cachoeiras, dos rios e mares Das matas e dos ventos, forças cultuadas e representadas no candomblé Por ser essa uma crença tão forte e determinante em sua vida A cantora faz questão de compartilhá-la com seu público Através das canções E da presença do instrumento símbolo Do ritmo da religião afro-brasileira O tambor Esse tambor é o tambor que chama Que convida Que evoca os orixás E conduz a gira Vamos chamar o vento Vamos chamar a beleza do canto de Mariene de Castro Viva Mariene! Roxum, deusa das águas Serei a cantora, rainha Reges a minha garganta De onde nasce esse som Te oferto perfumes e flores Por teres me dado Esse dom Cabocla Cabocla Teu penasso é verde Teu penasso é verde É da cor do mar Cabocla Cabocla Teu penasso é verde Teu penasso é verde É da cor do mar É a cor da cabocla, Zurema É a cor da cabocla, Zurema É a cor da cabocla, Zurema Zurema Quem rola pedra na pedeira É Xangô Quem rola pedra na pedeira É Xangô Senhora das nuvens de chumbo Senhora do mundo dentro de mim Rainha dos raios, Rainha dos raios, Rainha dos raios Tempo bom, tempo ruim Senhora das nuvens de chumbo Senhora do mundo dentro de mim Rainha dos raios, Rainha dos raios, Rainha dos raios Tempo bom, tempo ruim Tambor tá velho de gritar Ó velho Deus dos homens Deixa-me ser tambor Só tambor Só tambor Só tambor Gritando na noite quente dos trópicos Só tambor velho de gritar na lua cheia da minha terra Só tambor de pele curtida ao sol da minha terra Só tambor Só tambor cavado nos troncos duros da minha terra Eu Só tambor Só tambor Só tambor Só tambor Rebentando o silêncio amargo da Mafalala Só tambor Só tambor velho de sentar no batuque da minha terra Só tambor perdido na escuridão da noite perdida Ó velho Deus dos homens Eu quero ser tambor E nem rio e nem flor E nem zagaia por enquanto E nem mesmo poesia Só tambor Só tambor Só tambor Só tambor ecoando como a canção da força e da vida Só tambor Dia e noite Dia e noite Noite e dia Dia e noite Noite e dia Só tambor Só tambor Até a consumação da grande festa do batuque Ó velho Deus dos homens Deixa de ser tambor Só tambor Nenhum outro som no ar Nenhum outro som no ar Pra que todo mundo ouça Eu agora vou cantar Para todas as moças Eu agora vou bater Para todas as moças Eu agora vou dançar Para todas as moças Para todas as moças Para todas as moças Eu agora vou dançar Para todas as moças Para todas as moças Para todas as moças Eu agora vou bater para todas as moças Eu agora vou dançar para todas as moças Para todas a iobás, para todas elas E a sã comanda os ventos E a força dos elementos Na ponta do seu florim É uma menina bonita Quando o céu se precipita Sempre o príncipe e o fim E a sã comanda os ventos E a força dos elementos Na ponta do seu florim É uma menina bonita Quando o céu se precipita Sempre o príncipe e o fim Sempre o príncipe e o fim Sempre o príncipe e o fim É uma menina bonita Tive um sonho como uma fotografia Vi Jesus Cristo descer à terra Veio pela encosta de um monte Tornado outra vez menino A correr e a rolar-se pela erva E a arrancar flores Para deitar fora E a rir De modo a ouvir-se longe Ele tinha fugido do céu Ele era nosso demais Para fingir de segunda pessoa da trindade No céu Tudo era falso Tudo em desacordo Tudo em desacordo com flores e árvores e pedras No céu Ele tinha que estar sempre sério E subir para a cruz E estar sempre a morrer Com uma coroa Toda roda de espinhos E os pés espetados Por um prego com cabeça E até com um trapo A roda da cintura Como os pretos Das ilustrações Nem sequer deixavam Ter pai E mãe Como as outras crianças Seu pai Era duas pessoas Um velho Chamado José Que era carpinteiro E não era pai dele E o outro pai Era uma pomba estúpida A única pomba feia do mundo Porque não era do mundo E também não era pomba E a sua mãe Não tinha amado Antes de o ter Um dia Que Deus estava a dormir E o Espírito Santo Estava a voar Ele foi a caixa dos milagres E roubou três Com o primeiro Fez com que ninguém Soubesse que ele tinha fugido Com o segundo Criou-se eternamente Humano E menino E com o terceiro Criou um Cristo Eternamente na cruz E deixou o pregado Na cruz Que há do céu E serve de modelo As outras Depois Ele fugiu Para o sol E desceu Pelo primeiro raio Que apanhou Hoje Ele vive na minha aldeia Comigo É uma criança bonita De riso natural Limpa o nariz No braço direito Chapinha nas poças d'água Colhe as flores Gosta delas Depois esquece Atira pedras nos burros Rouba frutas nos pomares E foge A chorar e a gritar dos cães E Porque ele sabe Que elas não gostam E que toda gente Acha graça Ele corre atrás Das raparigas Que vão em ranchos Pela estrada Com as bilhas As cabeças E levanta-lhes A saia A mim Ensinou-me tudo Ensinou-me a olhar Para as coisas Aponta-me Todas as cores Que há nos flores E mostra-me Como as pedras São engraçadas Quando a gente As tem na mão E olha devagar Para elas Ele mora comigo Na minha casa A meio do outeiro Ele É a eterna criança O Deus Que faltava Ele é o humano Que é natural Ele é o divino Que sorri E que brinca E a criança Tão humana Que é divina É essa vida Cotidiana De poeta E é porque Anda sempre comigo Que eu sou poeta Sempre Damos-nos tão bem Um com o outro Na companhia de tudo Que nunca pensamos Um no outro Mas vivemos juntos Os dois Num acordo íntimo Como a mão direita E a mão esquerda Quando eu morrer Filhinho Seja eu a criança O mais pequeno Pega-me tu No colo E leva-me Para dentro Da tua casa Despe meu ser Cansado E humano Deita-me Na tua cama E conta-me Histórias Caso eu acorde Para eu tornar A adormecer E dá-me sonhos Teus Para eu brincar Até que nasça Qualquer dia Que tu sabes Qual É E agora com vocês A poesia Que é a Maria Bethany Chega de tentar Dissimular E disfarçar E esconder O que não dá Mais Procultar E eu Não posso Mais Calar Já que o brilho Desse olhar Foi traidor E entregou O que você Tentou conter O que você Não quis Desabafar E me cortou Chega de temer Chorar Sofrer Sorrir Se dar E se perder E se achar E tudo aquilo Que é viver Eu quero mais É me abrir Que essa vida Entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo Rompendo Rasgando Tomando Meu corpo Então eu Chorando Sofrendo Gostando Adorando Gritando Feito louca Alucinada E criança Sentindo o meu amor Se derramando Não dá mais Pra segurar Explode Coração Muito obrigada Muito obrigada A todos Muito, muito Obrigada 50 anos Tem que ser mulher Obrigada E eu chego Eu chego para Eu chego para agradecer Louvar Louvar o ventre O ventre que me gerou O orixá que me tomou A mão da doçura de Oxo Um que consagrou Louvar a água Da minha terra O chão que me sustenta O palco O maçapê A beira do abismo O punhal Do susto De cada dia Agradecer As nuvens Que logo são chuva Sereniza os sentidos E ensina a vida A reviver Agradecer os amigos Que fiz E que mantêm A coragem De gostar de mim Apesar de mim Agradecer as crianças As borboletas Dos meus jardins Quintais Reais ou não Agradecer A cada folha A cada folha A toda raiz As pedras Majestosas E as pequeninas Como eu Em Aruanda Agradecer ao sol Que raia o dia E a lua Que como menino Deus Espraia a luz E vira os meus sonhos De pernas pro ar Agradecer Agradecer as marés Altas E também aquelas Que levam para Outros costados Todos os males Agradecer a tudo Que canta Livre No ar Dentro do mato Sobre o mar As vozes Que soam De cordas Tênues E partem Cristais Agradecer Aos senhores Que acolhem E aplaudem Esse milagre Agradecer Ter O que agradecer Louvar E abraçar Foi um vento de lá Foi de lá Chegou Foi o vento De Ansan Dominador Que dormia Nos braços Da manhã E despertou Foi o vento De lá Foi de lá Que chegou Foi o vento De Ansan Dominador Que dormia Nos braços Da manhã E despertou Mestre Chico Jangadeiro Depois de olhar O céu Guardou A rede De arrasto Não foi Pescar Chanel Mercador Que foi Pra feira Não encontrou Freguesia E não teve Capoeira Que mostrasse Valentia Foi o vento De lá Foi de lá Que chegou Foi o vento De Ansan Dominador Que dormia Nos braços Da manhã E despertou Lia que nunca Rezava Foi rezar Naquele dia O querer Por quem chorava Voltou Pra sua companhia A barra Do mar Fechava Mas a flor Do amor Se abria Lia Foi samba Só Foi samba Só Lia Foi samba Só Na ventania Lia Foi samba Só Foi samba Só Lia Foi samba Só Na ventania Embelezou Eu Embelezou Eu Embelezou Eu Embelezou 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 Eu Embelezou Eu Embelezou Eu Eu Embelezou 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 Amém